Salve, salve galera, e aí tudo certo? Seguinte, então são as habilidades do novo herói, o Lifeweaver, belezinha, o herói que a gente espera que esteja chegando em breve aí, beleza pro Overwatch E basicamente esse vídeo vai ser um resumão, certo, das habilidades dele e tal, das informações que a gente tem até agora, certinho Bom, o nome da primeira habilidade dele vai ser Plataforma de Pétala, certo? Basicamente ele vai criar uma Plataforma, certo, que impulsiona os aliados pra cima, mais ou menos assim como se for Tipo, eu vou fazer uma mistura, mais ou menos como se fosse a Ult do Sigma, só que com o Escudo do Sigma embaixo Entende? Pensa que o Escudo do Sigma tá embaixo, ele tipo, levanta o seu time, assim, mais ou menos isso aí Bom, a próxima habilidade é a Cura Florescente, beleza? Basicamente ele cura sem mirar, como se fosse a aura ali do Lúcio, mais ou menos assim, só que não vai ter aura ali do lado Sei lá, ele só vai apertar o botão lá e ele vai curar todo mundo ali sem mirar É isso, basicamente, aí que deixa eu entender Próximo é o Dash Rejuvenescedor, belezinha Basicamente um Dash pra você fugir ali e se reposicionar com o time, certo? E a última, mais polêmica aí, que o pessoal tá comentando, é a Life Grip Belezinha, basicamente ele vai poder puxar um aliado e dar um escudo pra ele, certo? Então, se for do jeito que eu tô pensando aqui, poder puxar um aliado a cada momento que a habilidade recarrega O que pode ter de troll, galera, pegando ele Sei lá, o cara basicamente desistiu do jogo e fica trollando lá, puxando o aliado Entende? Tomara que não seja assim Espero que eles acham algum tipo de limite aí pra essa habilidade E a Ultimate dele é a Árvore da Vida Beleza, esse é o nome da Ultimate Basicamente ele cria uma Árvore, certo? Ele pode posicionar a Árvore Basicamente você pode posicionar a Árvore onde você quiser do jogo, certo? E depois que você morre, a Árvore vai continuar lá Tem alguém destruir, beleza? Dando vida pro seu time, certo? E a passiva dele é muito interessante também Que o nome dela é Presente de Despedida, certo? Basicamente, se ele morrer no meio da partida Ele vai soltar um pacote lá que pode ser usado pra poder se curar, beleza? Tanto pra aliados quanto pra inimigos Isso é bem interessante, essa passiva Então basicamente ele vai curar pra caramba, galera Tudo dele aqui ele cura, basicamente Certo? Então só resta esperar aí Belezinha? Deixa um like no vídeo Até a próxima aí Fui!